Os grandes concertos estão de regresso a Torres Vedras, dia 12 de Março, Pavilhão Multiusos, DAMA, ao vivo. DAMA, ao vivo. Olá pessoal, nós somos os DAMA, vamos estar dia 12 de Março de Multiusos, Torres Vedras, por isso não faltem. Não faltem. Mas há muito mais energia para gastar e dançar com o DJ Pete Tassouk. DAMA e Pete Tassouk numa noite memorável e solidária. Por cada bilhete comprado, um euro reverto para a Cruz Vermelha de Torres Vedras. Bilhetes à venda no posto de turismo discute a Arcádia e Ticket Line. Este é mais um evento Eu Foreign Challenges. Dream it, do it. Sponsored by Limas Group, Agriloja, Tecalto, Autotaxis Torriense, Seguros Ribeiro. Explica Holândia, Farmácia Santa Cruz, Caro Sportivo, Óticas OCT e A3 Artes Gráficas.